Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quando a Anitta anunciou o single completamente inédito em italiano, todo mundo ficou entusiasmado e curioso pelo que viria. Como participação especial no single Paloma, do Fred de Palma, a Anitta conseguiu sua primeira certificação na Itália pelas 70 mil cópias vendidas, além de ser a única brasileira a configurar nas paradas de sucesso do país, sendo todas as entradas diretamente no top 10 dos shorts. O sucesso dessa parceria foi tão grande que uma nova colaboração já foi encomendada e os planos já começaram a sair aí do papel nessa semana. Então vem pra cá saber tudo, ou melhor, quase tudo, sobre o novo hit de Anitta e Fred de Palma, que já nasceu aclamado, né gente? Para Paloma, um clipe improvisado de última hora em meio à pandemia foi lançado, mas não foi o suficiente para conter a demanda positiva do lançamento do single. Anitta viajou para a Itália e participou de algumas apresentações que definiram o sucesso da música no país. Eis que um ano depois, outra parceria já está no caminho dos artistas. Anitta confirmou aí no último dia 12 de junho essa nova parceria, que foi dada como uma grande novidade, um grande presente para os fãs. Outra música! Outra música! Em italiano! E eu vou cantar em italiano. E do anúncio para o encontro entre os dois para a gravação do clipe não durou nenhuma semana. De passagem pela República Dominicana, Anitta chamou o Fred de Palma e as gravações do vídeo aconteceu por lá mesmo. Desta vez, eles escolheram cenários naturais, nada de chroma key e terá muita energia e muitas coreografias. Entretanto, o que mais surpreende é o trecho vazado da música, que mostra que será mais um single com energia latina e um pouco de dance e kuduro. Esta música a qual nós estamos falando ainda não tem título e muito menos uma data de lançamento, mas a julgar pela linha do tempo dos últimos acontecimentos não deve demorar muito para chegar. Só lembrando que Anitta ainda tem os vídeos de Mont Soleil e Tua Donada para divulgar e uma faixa inédita chamada Furiosa, que estará aí presente na trilha sonora de Velozes e Furiosos. Então, eu tenho muito material da Anitta para chegar e aqui no canal vocês sabem que eu faço a cobertura, faço as reações e comento qualquer coisa que a Anitta faça. Então, venha participar, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada e a gente poder aí trocar algumas figurinhas, conversar bastante aí nos comentários, ok? Então é isso, obrigado e até o próximo!